Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS Podcast e a 44ª edição da Expo Inter. Uma edição desafiadora, significativa, especialmente pela volta do público ao parque. E a nossa equipe está aqui a partir deste sábado, 4 de setembro, até o encerramento no próximo domingo. Para te levar informações, ouvindo expositores, visitantes, especialistas, enfim, um pouco do que acontece diariamente nesta Expo Inter. E a feira foi oficialmente inaugurada na manhã deste sábado, pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Agricultura Silvana Covate. A repórter Andréia Martins traz detalhes para a gente. Oi, Andréia! Oi, Nara! Dessa abertura, realizada no Pavilhão Internacional, participaram autoridades federais, estaduais e municipais. O vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covate, cortaram a faixa inaugural e depois visitaram os demais pavilhões da feira. Em seu discurso, o vice-governador ressaltou o momento de otimismo que o setor agropecuário gaúcho atravessa em 2021. Num ano em que nós temos aí uma super safa, num ano em que o Rio Grande do Sul recebe a certificação como território livre de actosa. Então, nós temos que celebrar e temos que efetivamente realizar uma grande expo inter. Para a secretária Silvana Covate, a União das Secretarias da Agricultura e Saúde é muito importante para a organização e execução do primeiro grande evento a ser realizado durante a pandemia no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui planejando a maior festa do estado do Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter. E eu vejo que estamos iniciando com o pé direito, porque o otimismo está muito grande dentro do parque e o parque também está preparado com muita segurança dentro dos protocolos. Então, eu vejo que tranquilize e passo a todos os nossos visitantes. Venham que está bonito a Expo Inter e está seguro dentro do parque. A Expo Inter ocorre de 4 a 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Da 44ª Expo Inter, Andréa Martins. Na edição passada, a feira teve formato digital, que aliás, veio para ficar junto com a volta parcial do público neste ano. Mas qual o tamanho e a importância dessa Expo Inter 2021? Quem fala sobre isso é o subprefeito do Parque Assis Brasil, Gabriel Fogaça. A importância é inestimável, tanto para o momento que o álcool vive, que a gente vende uma super safra da abertura mercadológica através da conquista, da retirada da vacinação das causas. Também a própria Expo Inter em si estando realizada esse ano. Então, se tivesse uma palavra para descrever, seria a palavra superação. Essa Expo Inter, ela corresponde em tamanho de entretenimento, próximo a 80, 90% de uma Expo Inter normal. Nós tivemos 4.080 inscrições de animais, 85 estandes de máquina, 220 estandes da agricultura familiar, e perto de 130 dos expositores internos e permissionários aqui de dentro do parque, que são as casas e as lojas. Fogaça é uma preocupação de todos, né? De produtores, de expositores, tua, de todos os envolvidos, do governo do Estado, da Secretaria da Saúde, enfim. É essa questão sanitária, né? Preocupação com a saúde. O que que tu destaca dos cuidados que vão ser tomados? Essa Expo Inter, ela foi planejada há um tempo, já em cima de estudos científicos. Próximo a julho, por aí, se iniciou o estudo da Secretaria Estadual da Saúde, que acompanhou principalmente a involução do vírus e a evolução da vacinação. Que o Rio Grande do Sul foi referência dentro desse avanço de vacinação, né? Graças a isso, também, a gente poder estar realizando essa feira. Então, considerando esses dois fatores, foi-se elaborado um estudo, também, das atividades, da quantidade diária, do tipo de evento que ocorre, enfim. Elaborado um monte de protocolos a serem aplicados em cima disso, enfim, para viabilizar a sua realização. Nós teremos três pavilhões e as intermediações do boulevard que terão utilização da tecnologia, do quantitativo de público naquele instante, exatamente em cada instante. Então, teremos contadores automáticos que, verificado próximo ao número máximo permitido, as catracas são fechadas e abertas somente quando reduzir a quantidade segura dentro desses locais que eu citei. As vendas também serão online, através do site expointer.rs.gov.br. Então, a gente recomenda que as pessoas já adquiram. São 15 mil ingressos dias apenas disponibilizados. Também pode comprar o estacionamento lá. Então, quem tem interesse de vir, a gente recomenda que já faça a sua compra. Como é que está sendo essa experiência de vir nessa expointer que, afinal, é bem diferente, né? É, está bem diferente, realmente. A gente até deu falta de algumas coisas, né? E o movimento está bem menor, né? Mas continua sendo bom que nem sempre foi. Como é que é o teu nome? Érica. Érica! Vocês chegaram há pouco, já passearam bastante, como é que está? Chegamos há pouco, está sendo legal. O que que tu quer ver? Não sei ainda. Os bichinhos, né? Sim, os bichinhos. Como é que foi para vocês entrarem? Foi tranquilo, a gente comprou a passagem pela internet e só passamos direto, não tinha fila nem nada, né? Foi bem tranquilo. O que que vocês acharam de todos esses procedimentos, todos esses protocolos sanitários? E como é que é para vocês estar aqui nesse momento, né? Que, afinal, a pandemia não acabou. Não adianta, é dois anos quase que a gente está nisso daí. Mas eu acho que eles fizeram de uma maneira bem correta, assim, essa limitação de pessoal, né? Que vai entrar e tudo mais. Mas, pelo que eu notei, as coisas estão um pouco mais afastadas também. E achei bem interessante as torneiras com os álcool gel e tudo que eles colocaram. Achei bem interessante também, né? Vocês estavam com saudade. Muita! Eu não moro mais aqui, né? Eu moro em Santa Catarina. Daí vim para passear para vir aqui mesmo. Ai, que legal! Bom passeio para vocês. Seu nome? Gabriela. Gabriela, obrigada. Essa Expo Inter está acontecendo graças aos rigorosos cuidados sanitários, que fazem parte de um conjunto de regras definidas pelas Secretarias da Agricultura e da Saúde, com a participação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. E eu conversei com a doutora Cíntia Molina Bastos, diretora do SEVS, sobre esta série de protocolos adotados aqui. No primeiro dia, as pessoas estão circulando, mas é sempre bom a gente reforçar os protocolos sanitários que foram estabelecidos, né? A informação mais importante, o que ninguém pode esquecer, então, é usar a máscara corretamente, cobrir o nariz e a boca, assim a pessoa se protege e protege o próximo. Lembrar que tem locais específicos para comer, a gente sabe que o chimarrão é bom, mas não pode caminhar tomando chimarrão, não pode fazer roda de chimarrão esse ano, vamos esperar que o ano que vem vai dar para fazer tudo isso, dando tudo certo. O pessoal que está trabalhando aqui, em que condições elas estão trabalhando? Para minimizar o risco de circulação do vírus da Covid aqui dentro, a gente testou todos os trabalhadores, na realidade a recomendação foi que eles viessem testados com testes de até 72 horas, para que minimize o risco, e alguns testes esporádicos vão ser realizados de forma amostral no decorrer da Expo Inter, para que a gente garanta que realmente a gente tem uma circulação mínima, se possível zero, do vírus aqui dentro da feira. Muitas vezes esse teste é uma garantia maior do que a própria carteira da vacinação. Isso, como a vacina protege da doença grave, mas ela não impede a transmissão, a contaminação, o teste diminui muito a chance de que uma pessoa esteja transmitindo. Então, um teste não detectado, negativo, por mais que ele não seja 100% seguro, ele minimiza muito a chance de que aquela pessoa seja uma potencial transmissora. E é por isso que a gente escolheu o teste e não o passaporte da vacina. É claro que a gente não está diminuindo, vamos deixar claro, a gente não está falando da questão vacinal, não é esse o caso, mas para essa situação dessas pessoas que circularam, que vão trabalhar, enfim, nesse universo de Expo Inter. Muito boa a tua colocação, Nara, porque a gente tem duas situações. A gente tem uma, que é controlar a quantidade de vírus no ambiente, que a gente faz de um jeito, e a gente tem outra, que é garantir as pessoas imunizadas. São dois controles diferentes, que eles se somam, se complementam, mas eles não se excluem. Então, vacina é importante, sim, isso diminui pessoas que morrem, isso diminui caso grave, e a longo prazo diminui a quantidade de vírus. Só que agora, para a gente continuar vivendo agora, para as pessoas terem emprego, para as pessoas não passarem fome, conseguirem trabalhar, a gente tem que garantir ambientes com pouco vírus, e para isso, tem que testar. Bom, em relação ao treinamento dos monitores, a gente está acompanhando aqui, eles estão em todos os lugares, orientando as pessoas daquela forma educada, com informação. Esse treinamento foi feito aqui antes da abertura, na sexta-feira, e o resultado como é que foi? A abertura do treinamento foi feita pelas duas secretárias, que eu acho que são agora as referências dessa Expo Inter, a secretária da Agricultura, doutora Silvana, a secretária da Saúde, doutora Arita, que inclusive encenaram, motivaram e estimularam essas pessoas que estão aqui sendo os olhos e a solidariedade, que é o que vai fazer a gente sair disso. Então, orientaram em relação a essa abordagem solidária, de cuidado, de auxílio, porque na realidade não é para ser punitivo, é para quando a pessoa esquecer, está andando com a máscara no queixo, esqueceu, a pessoa chega e lembra daquilo que está acontecendo. Então, foi um momento leve, divertido, como é para ser formas de educação, para que a gente consiga realmente mudar comportamento. As ações educativas, como é que elas vão funcionar? As ações educativas vão acontecer aqui, então, no Pavilhão Internacional. A gente tem uma equipe que vai demonstrar de formas diferentes, por exemplo, por que a máscara protege, as pessoas vão poder passar por baixo de uma nuvem colorida para ver onde é que suja a máscara, tirar a máscara e olhar, entender por que se você passa a mão na máscara, passa no nariz, a pessoa se contamina. Então, tem um local para tirar foto com o distanciamento, que hoje as soberanas tiraram foto, ficou lindo, para que a gente veja que tem como seguir a vida, não é bem o ideal, nem como a gente sempre quis, mas devagarinho a gente consegue retomando. Diálogo RS Podcast, especial Expo Inter. A volta do público ao parque também traz um ânimo extra para os pequenos produtores rurais que viveram tempos bem difíceis, desde o início da pandemia. O repórter Eron Vidal conversou com alguns expositores do Pavilhão da Agricultura Familiar, nesse primeiro dia de Expo Inter. Acompanhe aí. 70% dos alimentos produzidos no Rio Grande do Sul, que chegam à mesa do consumidor gaúcho, vem da agricultura familiar. O segmento gera 27% do produto interno bruto do Estado. Na 44ª Expo Inter, em Esteio, 228 empreendimentos estão presentes no Pavilhão da Agricultura Familiar. 90% são administrados por mulheres. Esses dados são do diretor do Departamento da Agricultura Familiar, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Flávio Ismanioto, que está no parque. Então nós estamos aí muito felizes. Hoje o início, os nossos clientes estão vindo por causa de que estavam sentindo essa falta dos nossos alimentos da agricultura familiar. A gente está aqui preparado para receber todos os nossos clientes da agricultura familiar. Nós estamos usando todos os protocolos da saúde, rigidamente, como foi passado para nós, através da Secretaria da Saúde, nós estamos cumprindo todos. O que dizem e qual é a expectativa dos expositores da Agroindústria Familiar aqui no Parque Assis Brasil? Douglas Dallavecchia, da Agroindústria Dallavecchia, de Aratiba. Felizes por estar participando de forma presencial na Expo Inter esse ano. E assim, o investimento que a gente trouxe esse ano foi um pouquinho reduzido em função da pandemia. Mas a gente está otimista para que o povo venha, venha adquirir novos produtos, conhecer o pavilhão como um todo e conhecer o que a gente está levando de diferente da nossa região para o Estado. Salame tipo italiano, linguiça colonial defumado, banha suína, copa de lombo suíno, toresmo, é a linha de suínos que a agroindústria possui para vender na região dela lá. Ayrton Chiodeli, da Agroindústria Quicana, de Campinas do Sul. Eu tenho os derivados de cana, né? Então, açúcar mascavo, melado, rapadura, né? E a chimia de laranja. A expectativa é boa, né? O pessoal está voltando, né? Acalmando a pandemia, né? A gente tem uma expectativa muito boa que o pessoal venha para comprar os produtos da agricultura familiar. Salete Mariani é da Agroindústria Orgânicos Mariani, de Garibaldi. A nossa expectativa é muito boa porque acreditamos muito que com o avanço da vacinação mais pessoas podem circular. Então, aqui está muito bem organizado. Os pavilhões estão seguindo todos os protocolos. Tem máscara, tem testagem. Então, tem uma equipe muito grande trabalhando para o sucesso dessa feira. Marcelo Somacal, da Queijaria Somacal, de Farroupilha. A expectativa é boa. Sempre será melhor do que a que passou, que foi... A gente teve ela drive-thru, que era mais limitada. Agora, com a possibilidade da presença do público, vai ser melhor. O pessoal tem que voltar a retomar a vida normal. Mesmo com as limitações, mas tem que continuar. Não adianta a gente ficar também preso, né? A gente sempre vende um monte de queijo. O nosso queijo já é bem conhecido aqui no pavilhão da Agricultura Familiar. Da 44ª Expo Inter, em Esteio, Heron Vidal. Diálogo RS Podcast Especial Expo Inter 2021 fica por aqui. Mas, nesse domingo, a gente volta e disponibiliza mais conteúdos para ti no YouTube do Governo do Estado, na Rádio Web e no Spotify. Um grande abraço a todos.